Vamos lá, gente, fazer a nossa atividade de hoje, e hoje a nossa atividade é de matemática, é a atividade da continha de menos, isso mesmo, da continha de menos. Então, vamos lá. Aqui, no primeiro vaso, né, que tá cortado, vocês estão vendo, já tá pronto. Desculpa, gente, então olha aí, ó. Nós temos quantos vasos no total? Um, dois, três, quatro, cinco. Quantos quebraram? Então, eram cinco quebraram, um, dois. E quantos sobraram? Sobraram um, dois, três, isso mesmo. Aí, estavam lá os três vasos, o que aconteceu? Um quebrou. Então, olha lá, aqui no segundo quadradinho, tá perguntando, né, quantos quebraram? Um quebrou. Então, a gente vai anotar o número um, isso mesmo, número um. E aí, deixa eu até aumentar um pouquinho aqui, vamos ver se dá pra aumentar. Deu? Mais um pouquinho, pra o número ficar maiorzinho. Pronto. Então, eram três. Tirou um, ficaram dois. Isso mesmo, dois. Então, vamos escrever o número dois. Maravilha. Agora, vamos para os lacinhos. Eram três lacinhos. Olha lá. Três. Vamos ver? Eram três lacinhos. E aí, estragaram dois. Estragou um, estragou dois. Quantos sobraram? Um. Então, estragaram dois. E quantos sobraram inteiros? Isso. Um. Agora, eram cinco lacinhos. Estragaram três. Estragaram um, dois, três. Quantos sobraram? Isso. Dois. Então, estragaram três. E sobraram dois. Isso mesmo. Agora, vamos lá. Eram cinco maçãs. Eram cinco maçãs. Comeram todas as maçãs. Comeram uma, duas, três, quatro, cinco. Comeram as cinco maçãs. Comeram as cinco. Quantos sobraram? Eram cinco. Comeram todas. Sobraram? Isso. Zero. Gente, não sobrou nenhuma. Pois é. Eram seis morangos. Seis. Comeram um, dois, três, quatro. Quatro morangos. Quantos sobraram? Aê. Então, comeram quatro. Estão vendo? Cada vez que tem o risquinho, a gente vai tirando. Então, comeram quatro e sobraram quanto? Sobraram dois sem comer. Ah, tranquilo, né, gente? Fazer esse daqui. Então, olha lá. Eram quatro vasos. Dois estragaram. Dois quebraram. Quebraram um, dois. Quantos sobraram? Dois. Então, eram quatro. Quebraram dois. Sobraram dois. Agora, olha o próximo. Eram seis vasos. Quebraram um, dois. Quantos sobraram? Isso. Então, eram seis vasos. E quebraram dois. Quantos sobraram? Quatro. Aê. Pessoal, eu vou fazer aqui até o vídeo acabar. Se o vídeo acabar e a professora não terminou de fazer as continhas, vocês vão tentar fazer sozinhos. Combinado? Quero ver. Vocês já estão ficando moços? Já estão ficando craques? Já sabem responder tudo na online? Então, se a professora não terminar, vocês fazem sozinhos. Combinado? Então, olha lá. Eram oito borboletas. Duas voaram para muito longe. Uma, duas. Quantas sobraram? Vamos contar? Uma, duas. Três, quatro. Cinco, seis. Aê. Então, eram oito. Duas voaram para muito longe. Sobraram seis. Eram quatro ratinhos. Um fugiu. Ficaram quantos? Aê. Eram quatro ratinhos. Um fugiu. Sobraram três. Maravilha. Ok? Então, o próximo. Eram sete patinhos. Sete patinhos. Um foi embora. E agora? Quanto sobraram? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, eram sete patinhos. Um foi embora. E sobraram seis. Isso mesmo. Eram nove balas. Nove. Comeram. Uma, duas, três. Pode sobrou. Um, dois, três. Obrigado.